Para ampliar o atendimento de saúde em todo o Brasil, foi criado em 2013 o programa Mais Médicos, que conta atualmente com 18 mil profissionais em 4.058 municípios. A experiência vem dando certo e a prova disso é que mais de mil médicos escolheram continuar no programa depois do primeiro ano de trabalho. 1.266 profissionais brasileiros vão permanecer no Mais Médicos mesmo depois de completarem o período de um ano no programa, que garante a eles uma bonificação de 10% em provas de residência médica. Mais da metade dos médicos brasileiros aptos a usar esse bônus fizeram a opção de continuar no programa por até mais três anos. Para o Ministério da Saúde, esse nível de adesão demonstra que o interesse dos profissionais brasileiros no Mais Médicos se mantém. É o caso dessa médica goiana que atua no município de Valparaíso, em Goiás. Ela conta que já conquistou a bonificação prevista e que tem intenção de continuar no programa. A gente aprende muito, a gente aprende com os pacientes, aprende com a equipe que a gente trabalha. No Mais Médicos, ela atua na atenção básica à saúde, que é o foco do programa. O objetivo do Postinho é sempre acolher o paciente, entender as queixas dele, entender o meio em que ele vive, ver o que influencia na doença dele, o que a gente pode melhorar. E o que a gente não consegue resolver aqui, que a gente manda para a atenção secundária. Mas tudo que a gente pode resolver aqui, a gente tenta resolver por aqui mesmo. O município de Valparaíso, na região metropolitana do Distrito Federal, tem 30 profissionais pelo Mais Médicos. Para a Larissa, que levou o pequeno Davi a uma consulta de rotina, o atendimento melhorou nos últimos anos. Questão de médicos, antes não tinha, agora tem sim, sempre tem um bom atendimento com todos eles. As 1.173 vagas restantes previstas no edital vão ser disputadas por quase 12.800 médicos brasileiros. Eles têm até amanhã para indicar, por meio do sistema do programa, as opções de cidade que querem atuar, entre 649 municípios. De um lado, ano passado, todas as vagas oferecidas no programa foram preenchidas por médicos brasileiros. E o primeiro edital de 2016, nós temos quase 12 mil médicos para pouco mais de mil vagas. O segundo elemento é que os médicos que estão no programa, eles querem continuar no programa. Mesmo os médicos que fizeram a opção de passar só um ano no programa. Então, esses médicos passaram um ano, já alcançaram um benefício de 10% de bonificação na residência. E mesmo assim, eles decidiram, 56% deles, decidiu continuar no programa para poder ficar até mais três anos atuando na atenção básica. Criado em 2013, o programa ampliou a presença de médicos em todo o Brasil. E hoje, já são 18 mil vagas autorizadas no país, que segundo o Ministério da Saúde, alcançam uma população de mais de 60 milhões de pessoas. E além de ampliar o atendimento, o programa Mais Médicos tem ajudado a melhorar a infraestrutura dos centros de saúde, com financiamentos para construção e reforma de 26 mil unidades básicas. Além disso, após o início do programa, já foram criadas mais de 5.800 vagas de graduação em medicina e mais 7.800 de residência médica.